Você também está preocupado com o coronavírus? Já pensou o que isso tem a ver com a espiritualidade? Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Está chegando nova turma do curso Umbandiboa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Você está em desenvolvimento mediúnico, tem tido dificuldades, não consegue sentir a entidade, não consegue segurar a entidade incorporada. Então esse é o curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, feito para você, para te dar todo o conhecimento. Conhecimento é ouro, o conhecimento que vai ajudar você a se conectar melhor com as suas entidades. E se você é dirigente, é pai de santo, mãe de santo, quer informações para ensinar seus filhos na caminhada do desenvolvimento, também esse curso vai te ajudar muito a criar informações e se comunicar melhor com seus filhos de fé. Esse é o Umbandiboa EAD, levando informação legítima e verdadeira com respeito ao aluno e sempre você é o único que tem contato diretamente com o professor. Me dê a honra de ser o seu professor. Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Matrículas com desconto até 31 de março. Inscreva-se já! Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Seja muito bem-vindo, gratidão a você que já é da família, que já conhece o esquema, para deixar like, para comentar, para curtir e não deixar de clicar no botão inscrever-se. Se é a primeira vez que está aqui com a gente, venha fazer parte da família Umbandiboa. Umbandiboa é o maior conteúdo de Umbanda na internet. Umbandiboa é um Umbanda com personalidade. Venha fazer parte dessa família gigantesca. Já somos 130 mil e estou contando com a sua presença aqui na nossa família. Bom pessoal, hoje o assunto... Está todo mundo falando, né? O que parou o mundo! Uma coisa chamada COVID-19. O nosso famigerado coronavírus. E é realmente impressionante o que esse vírus está fazendo com o planeta. Em primeiro lugar, devemos lembrar, se você não sabe, o vírus já chegou em todo o planeta. Em lugares, obviamente, ele se disseminou muito mais, em outros um pouco menos. Mas ele já chegou a todo o planeta. E é impressionante, eu tenho 47 anos e eu nunca havia visto, inclusive conversei com pessoas mais velhas, que também nunca haviam visto esse fenômeno que nós estamos vivendo, que é a paralisação do planeta. É uma coisa impressionante. E o que é interessante? É interessante que países da Europa fechando fronteiras, o próprio bloco europeu fechando as fronteiras, Estados Unidos fechando as fronteiras, todo mundo sendo recomendado, quem pode fazer trabalho em casa, para trabalhar em casa, para evitar o transporte público. Fazendo com que as pessoas fiquem dentro de casa, evitem aglomerações, evitem lugares públicos. Puxa vida, essa parte, acho que você já ouviu um milhão de vídeos, coisas na televisão, no seu WhatsApp. Realmente foi assim, uma viralização do vírus. É impressionante. Mas a gente tem que parar para pensar nos efeitos de tudo isso. Eu gosto sempre, eu sou uma pessoa que eu gosto de parar para pensar, de refletir. E eu quero aqui dividir as minhas reflexões do Covid-19 com relação ao nosso comportamento e a nossa própria espiritualidade. Parou-se todos os campeonatos, tudo que é esporte, tudo que é referente a esporte, parou. Tudo que é referente a diversão, show, parou. Tudo que é palestra, tudo que é cinema, está parando, está fechando. De forma que, mesmo que você queira sair de casa, a pergunta é o que você vai fazer fora da sua casa. Ficar fora de casa neste momento é apenas para correr um risco maior de contrair o vírus. Então, o movimento natural é que as pessoas fiquem mais dentro de casa. Vocês já devem ter percebido, seja qual for a sua cidade, que até o trânsito de veículos nas ruas diminuiu. E diminuiu bastante, viu, gente? O comércio está vazio, as lojas estão abertas, mas não tem ninguém para comprar. Obviamente que os funcionários estão indo, porque não podem ficar sem trabalhar. As escolas fecharam. E muitas empresas mandaram funcionários fazerem trabalhos em casa daqueles que é possível. Ou seja, você vai ficar mais tempo dentro da sua casa, você vai ficar mais tempo comendo a comida de casa, tendo contato com os membros do seu núcleo familiar. Eu acho que esse é o primeiro reflexo importante. Porque você pode ficar na sua casa, você pode trabalhar, você pode até derreter o YouTube, mas em algum momento você vai interagir com as pessoas que estão na sua casa. E uma coisa que é interessante lembrar é que normalmente quando estamos em casa, não é que nós não temos contato, é porque como nós ficamos muito tempo fora de casa, às vezes nós estamos em casa e os outros membros da família não estão. De forma que o período de contato direto com os nossos familiares é muito pequeno. Conversamos muito pouco com os nossos familiares diretos. E quem sabe aí fica uma oportunidade. Eu falo oportunidade por quê? Ai, Márcio, então as pessoas não vão mais se voltar para a família? A ideia é essa. A oportunidade favorece esse comportamento. Eu não sei se as pessoas vão ficar em cada um nos seus quartos, cada um no seu celular, ou no seu videogame, ou no seu computador, e vão continuar isolados mesmo dentro de casa. Eu não sei o que vai acontecer, mas a oportunidade é magnânima para a gente retomar, porque nós vivemos um momento hoje no mundo que nós não conhecemos mais os nossos familiares. e é muito simples. Eu estou cansado de ver, eu pergunto para as pessoas, quantos anos sua mãe tem? A pessoa fala, puxa cara, não sei. Você não sabe a idade da sua mãe? Qual a data de aniversário dela? Não sei. Qual o hobby que seu pai gosta? Seu pai gosta do quê? Gosta, sei lá, de fazer carpintaria, gosta de pescar, seu pai gosta de ir no cinema, gosta de jogar videogame? Sabe que pensando bem, eu não sei, é impressionante o quanto não sabemos das pessoas que convivemos pessoalmente dentro da mesma moradia, que é a nossa família. É hora da gente reconquistar os laços, conhecer, conhecer as qualidades, conhecer os defeitos, mostrar as nossas qualidades, mostrar os nossos defeitos. Isso tem um nome, né? Que as pessoas esqueceram. Chama-se convivência. E é importante lembrar que a internet está acabando com a convivência. E, obviamente, acabando principalmente com a convivência familiar. Também existe a convivência entre amigos, e em outros núcleos sociais. Mas a convivência familiar está acabando por causa da internet. Então, eu falo, se você vai ficar recolhido em casa, que é o que você deve fazer, então aproveite essa oportunidade. Ah, mas aí você fala assim, ah, mas eu não quero ficar em casa porque eu não aguento ficar em casa, me sufoca. Eu sou novo, eu tenho saúde, eu vou sair para a rua porque mesmo que eu pegue o coronavírus, isso não vai me trazer problema nenhum. Tá, você pode realmente pegar o coronavírus e não ter sintomas. Eu até espero que se você contraia, que seja dessa forma. Mas, assim, de verdade, você está pensando na sua família porque você vai contrair e você não vai ter sintomas, mas você vai voltar para casa e certamente vai transferir esse vírus para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe, muitas vezes para o seu avô, para a sua avó. E aí eu falo para você, se você é um bandista, que caridade que tem nisso? É muito complicado nós tratarmos dessas coisas, mas é importante nós falarmos. você tem que aproveitar a oportunidade. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade dessa nesta vida terrena. Então, você está aproveitando ela? Eu deixo para você pensar. Você fala, mas eu não gosto do meu pai e da minha mãe. Será que você conhece suficientemente o seu pai e a sua mãe para dizer que eu não gosto? Será que você só não vê os defeitos deles? Será que você não vê só o que eles pegam no seu pé? Ou será que você realmente vê eles como qualquer pessoa com qualidades e defeitos? Estou jogando para você a bola, para você pensar. É uma coisa interessante, a cultura brasileira. Nós somos um povo que é muito estranho, porque enquanto o mundo está parando, as escolas, e com tudo mais que eu já falei que está parando, o mundo está parando, em vez das pessoas ficarem recolhidas em casa, fazer o seu sacrifício pessoal pela comunidade, pela coletividade, você percebe o quê? Restaurantes, lotados. Bares, lotados. Praia, lotada. Será que é realmente esse o comportamento? Será que você está tendo mais tempo para quê? Para você ir para a praia? Para você se expor ainda mais para o vírus? Então, é uma questão de coisas simples. Tem que ficar em casa? Fiquemos em casa. Só vamos sair se realmente necessário for. Para fazer compra de comida, por exemplo, para você ir na farmácia para comprar pão. São coisas que são necessárias, mas evitar ficar na rua, não aproveitar essa oportunidade para fazer churrasco, não aproveitar para ir para a praia. Não é essa a ideia. Sabe, eu acho que isso mostra para o mundo quanto nós, brasileiros, não temos a cultura elevada que nós queremos mostrar, que a gente fala tanto, né? Ah, todo mundo critica o Brasil, mas nós temos que demonstrar que somos melhores. Porque o povo brasileiro é maravilhoso. E outra coisa, o povo brasileiro, ele é caridoso. Isso é fatal. Mas, que caridade que tem? Você mora com a sua avó, mas você foi para a praia. Você volta e contamina a sua avó que mora na sua casa. Que caridade que tem nisso? Pessoal, temos que lembrar que quarentena não é férias. Recolhimento não é férias. Recolhimento é uma coisa para ser levada muito a sério se nós não queremos passar por problemas piores no Brasil, assim como está passando o Irã, assim como está passando a Itália. Se a gente quer tentar conter isso antes de explodir, graças ao xalá, nós temos poucos casos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas, acima de tudo, tem uma coisa que eu que sou professor de Umbanda, tenho vários cursos na plataforma Umbanda de Boiade, tem um curso chamado Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda. E, tanto no curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico, eu abordo esse tema também. Eu pergunto para as pessoas, quanto tempo você tira para você? Eu falo que o ideal é que cada um tire ao menos 10 minutos, 15 minutos por dia para se recolher, para meditar, para refletir, para fazer suas orações, para se livrar do negativo, se conectar no positivo, para se encher de axé. Normalmente, eu peço isso, um momento de meditação, de oração, e as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, ah, porque nunca dá tempo, eu saio de casa cedo, eu só volto no final da noite, chego cansado, tenho que tomar banho, dormir. Agora, você vai ter uma oportunidade única também, de ter mais tempo para você. Lembrando a palavra novamente, oportunidade. Não significa que você vai fazer, você tem livre arbítrio, lembra disso. Mas, você vai perder a oportunidade de você conseguir sentar e olhar para dentro de você, e ver o que precisa, qual a faxina que precisa ser feito, o que precisa ser retirado, quais são os medos e problemas que você trancou aqui dentro do seu coração, que é a hora de encarar esses medos, essas vergonhas, essas frustrações do passado e se livrar delas, o momento de perdoar a si mesmo e perdoar as pessoas. Você vai ter mais tempo para isso agora. Será que você está pensando nisso? Será que você está realmente aproveitando a oportunidade para isso? Então, eu falo. Como diz a música do Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, vai ficar esperando, você tem a oportunidade na mão, não fique esperando, faça acontecer. Isso é fundamental para o seu crescimento como ser humano, para o seu crescimento como humanista e, principalmente, como ser humano, como espírito em evolução. Mas tem um assunto muito interessante. Quem acompanha o canal sabe que nós falamos no final de 2018, que em 2019 nós teríamos a situação da data limite, quando passou uma semana após a data limite, Ah, Márcio, passou o dia da data limite e não aconteceu nada. Eu falei que as coisas irão acontecer nos próximos anos, nas próximas décadas. Não é uma coisa que é pó de pilim, pim, pim, estalar de dedos. Não é assim que funciona. Mas aconteceu uma coisa bem interessante com essa relação do coronavírus, fora toda essa coisa que eu considero muito positiva de fazer nós ter mais tempo em família, mais tempo para cuidar de nós mesmos, de fazer uma reflexão, de se conectar com o sagrado, que eu acho isso ótimo, a gente vai ter oportunidade de fazer isso todos os dias. A condição é um negócio muito interessante. Nós devemos lembrar que o primeiro caso registrado do Covid-19, do coronavírus, foi no dia 1º de dezembro na China, lá em Wuhan. E, obviamente, que isso começou a galopar. Ainda no mês de dezembro, a gente percebeu que a China tentava segurar as informações. Muito pouca informação chegava até nós, os ocidentais, de uma forma geral. Mas aconteceu uma coisa muito interessante no começo do ano. Interessante, porém triste. Eu não vou julgar se é certo ou se é errado, porque eu não posso julgar que a morte de uma pessoa seja uma coisa positiva, ainda mais sendo religioso, acho que não teria nem cabimento. E, no dia 3 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autoriza o assassinato do general iraniano, Quazen Soleimani, que causou um impacto muito grande em todo mundo. Porque agora nós estamos vivendo o coronavírus. Mas, se vocês lembrarem, nessas duas semanas que se seguiu desse atentado do começo do ano, o comentário era terceira guerra mundial. Só se você estava fora do planeta para não ter visto isso. Todo mundo estava com muito medo, inclusive todos os certos de Estado, inclusive dos países considerados de primeiro mundo. Então, todo mundo pensava em terceira guerra mundial e o medo foi muito grande, porque esperávamos mesmo uma grande reação do Irã. E acontece, na semana seguinte, duas coisas importantes. A primeira, que o Irã acaba admitindo isso depois que um avião que saía do aeroporto de Teherã, ele caiu, matou muitas pessoas, eram inocentes e o governo admitiu que derrubou o avião. Logo na sequência, acontece o quê? Eles atacam a base dos Estados Unidos, mas todo mundo esperava que depois desse ataque que houvesse uma grande represália dos Estados Unidos. E quando isso estava fervendo, a chaleira estava pitando, que o mundo estava com medo, o que acontece? Aí abrem-se as portas do coronavírus, a China admite uma grande crise de saúde, uma crise sanitária, o coronavírus se explode dentro da China e todo mundo começa a ficar acompanhando isso e percebe o crescimento e a disseminação do coronavírus, como nós estamos fazendo, inclusive, até o dia de hoje. Não é só um banho de boa que está falando sobre isso. E aí eu falo para você, por quê? Por que o coronavírus está realmente se disseminando? Parece que houve quase um interesse de tirar-se de foco aquela crise tão feia que estava entre o Irã nos Estados Unidos que poderia causar uma guerra, um conflito maior, não sei se uma terceira guerra mundial, mas parece que tirou-se do foco aquele conflito. E todo mundo, conforme o vírus se espalhou pelo mundo, acontece um negócio muito interessante. É impressionante quando todos têm um problema em comum, como as pessoas se solidarizam e como as pessoas se entendem como iguais. Você vai ver que o brasileiro se sente igual ao americano, se sente igual ao europeu, se sente igual ao japonês, o chinês se sente igual ao africano, ao sul-americano, ao europeu, todo mundo se sente igual porque estão sofrendo do mesmo mal. Isso é uma coisa que, por sinal, parece que baliza todo mundo. É como se viesse uma informação de cima para baixo falando isso é para provar para vocês que perante o sagrado todos são iguais, perante Deus todos são iguais. Não haverá diferença. Então, o vírus que vai bater na casa do rico vai bater na casa do pobre, vai bater na casa do branco, vai bater na casa das outras etnias, vai bater na casa do heterossexual ou do pessoal de outras orientações sexuais, ele vai bater na porta de todo mundo. E ninguém mais vai falar como aconteceu com o HIV, a AIDS, no final da década de 70, que foi, esse vírus foi para moralizar as relações sociais da época. Porque o ser humano na década de 70, ele perdeu a caixa preta. Era muita droga, inclusive injetável, muita droga injetável e muito sexo sem controle, sem critério nenhum. O HIV, quando veio, ele balizou isso e moralizou essas relações durante toda a década de 80. Da mesma forma, chegou esse vírus. Foi tão incrível o fenômeno coronavírus que parece que o mundo inteiro parou de ter conflito. Você não escuta mais nada com problema na Rússia, problema na Ucrânia, problema na Síria, seja onde for. Parece que até os conflitos diminuíram. Olha o poder que uma doença tem. O momento que Deus fala para todo mundo mesmo, são todos iguais, não tem diferença não. Então veja o que vocês vão fazer daqui por diante. Mas parece sim o dedo da espiritualidade superior querendo mostrar isso, querendo abafar aquela crise que poderia se tornar uma crise de grandes proporções entre o Irã e os Estados Unidos. Eu enxergo dessa forma. Isso para mim já é uma forma de eu enxergar os efeitos práticos da data limite no nosso cotidiano. É uma forma que eu enxergo. Cada um tem a sua opinião. Você pode ou não concordar comigo, mas que esse vírus ele está mudando a nossa forma de comportamento. Isso não tem a menor dúvida. E é sim uma oportunidade para não mudar só aquela coisa de ficar mais dentro de casa, de conhecer a família, de cuidar de você, mas de mudar tudo no sentido de nos tornarmos seres mais espirituais. Eu acho que tem uma pegada desse tipo. E pessoal, não esquece não, né? Deixa o like no vídeo e não deixe de comentar e compartilhar. Mas todo mundo pode falar assim para mim, mas como é que pode o vírus é um negócio físico? Como pode tornar as coisas mais espirituais? É muito simples. Quando o homem passa a ter medo real de alguma coisa, ele se liga muito mais com Deus e com a espiritualidade superior. Isso é um fenômeno que você observa em todas as civilizações, em todos os períodos da história do nosso mundo. Toda vez que um grande mal aflige a humanidade, o ser humano se volta para Deus, para o superior, para o sagrado. Então, eu acho que tem sim essa pegada. E acho que o maior medo da gente é provar como nós somos frágeis, como nós somos mortais, como a nossa vida é tão tênue que um vírus pode fazer com que percamos esta vida terrena que estamos vivendo. E outra coisa, né, gente? É a pergunta de um milhão de dólares. Devemos fechar os terreiros ou não devemos fechar os terreiros? É um problema grave e um problema delicado. Se a gente for pensar em caridade coletiva, pensando por este aspecto, eu acho que é de bom tom que todos nós fechemos nossos terreiros até que essa situação ela se equilibre um pouco mais. Eu tenho muita preocupação de que essa história desse isolamento dure muito tempo. A gente sabe que os problemas espirituais das pessoas, eles não cessam. Então, é importante fechar os terreiros? É. Mas também é importante que as pessoas possam entrar em contato de forma digital por WhatsApp, por Instagram, pedindo oração. Os pais de santos, as mães de santos, nós temos como obrigação os sacerdotes e sacerdotisas da Umbanda têm essa obrigação de fazer, de firmar no nosso Congar, pedir para os sagrados orixás, para todas as linhas de Umbanda, apoio às pessoas que pedem ajudas espirituais. Não tem como, gente, você fazer um trabalho totalmente aberto. Eu até tive caso de gente que me sugeriu não, vamos pôr luva na mão dos médios, vamos pôr máscara. Eu falei, é, a entidade incorpora, ela bebe coma, ela fuma coma. Quebra totalmente o nosso ritual de Umbanda. É muito difícil fazer isso. Sem dizer que nunca você conterá o risco por completo, porque é muito complicado você controlar as pessoas para não se abraçarem, para não se pegarem, para não pedir a bênção para o Pai de Santo. Tudo é muito complicado. A entidade dificilmente não toca numa pessoa enquanto ela está atendendo. E a gente sabe que todo esse comportamento nosso da Umbanda é mais complicado. E onde vai ter muita gente, realmente, o perigo de disseminação do vírus é muito maior. É claro, eu penso muito, peço e rogo aos filhos de fé dos terreiros de Umbanda que não deixem de colaborar com as suas mensalidades, com os seus terreiros, porque lembra que tem muitos terreiros que vivem dessas mensalidades. Pai e Mãe de Santo, você deverá ficar alerta e à disposição dos filhos da casa ao menos para que eles possam ser tratados e cuidados. Isso é uma coisa que é fundamental. Você poderá, inclusive, com pessoas que você sabe que está bacana, você pode até fazer uma gira fechada sem público. Pouca gente também significa baixa chance de disseminação do vírus. São ideias, mas cada um vai ter que observar exatamente o que aconteceu. Eu vivi a época de 2010 do H1N1 que já foi assustador, mas não paralisou nada. Dessa vez nós estamos com tudo paralisado. Eu acho de bom tom que a Umbanda, já que tantas outras religiões já paralisaram suas atividades sociais, é de bom tom que a Umbanda também pare com os trabalhos espirituais. Mas cada um tem que avaliar o seu caso específico. A ideia é não adianta juntar pessoas. Juntou pessoas a chance de disseminação é muito grande. independente de tudo pelo amor de Deus são coisas simples, mas aprender a lavar as mãos. Eu não vou ensinar você a lavar as mãos aqui no vídeo, mas tem muitos vídeos no YouTube que tem gente que não sabe lavar as mãos. Eu descobri como lavar as mãos quando meu pai fazia diálise peritonial. Meu pai fazia hemodiálise em casa. Eu fui uma das pessoas que fui treinada para usar o aparelho, para operar o aparelho. E lá eu aprendi a lavar as mãos. É uma coisa que eu cheguei à conclusão que eu fui aprender a lavar a mão com 34 anos de idade. Então assim, da mesma forma, nós não lavamos as mãos direitos. Lava a mão é fundamental. Evitar tocar no rosto é fundamental. O álcool gel é uma coisa que você vai usar fora da sua casa. Na sua casa você lava a mão. Deixa uma bisnaguinha de álcool gel na sua bolsa, no seu bolso, no seu carro, vai sair. Entrou no carro, desinfeta as mãos. Antes de pegar no volante, desinfeta as mãos com álcool gel. Mas é importante lavar as mãos constantemente. E se você for sair, tente sair somente para o que é necessário. É assim que a gente vai vencer, que a humanidade vai vencer esse desafio que está sendo colocado para nós. Mas nós não podemos perder a oportunidade de cuidar de nós mesmos e também de cuidar e de se conectar com a nossa família novamente. Certo, galera? E este era o vídeo de hoje. E aproveitando que você vai ficar recolhidinho em casa, cidadão, faz aquela maratona de vídeos do Bande Boa. Vai assistir de novo o Bande Boa. Tem muita coisa que você não lembra mais. Tem muita coisa que passou batida. Você só assistiu os vídeos de sábado e não assistiu o PTD. Quase mil vídeos para você maratonar. Porque, pessoal, o Bande Boa está grande, gente. Terça e quinta são os programas chamados PTDs. Plantão Tira Dúvidas. Respondendo as perguntas do jeito que você gosta. Na quarta-feira nós temos lá no Instagram do Bande Boa a dica de boa de casinha de um minuto para você. E todo sábado um vídeo com conteúdo ainda maior. O Bande Boa é assim. O maior conteúdo de umbanda da internet umbanda com personalidade. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você deixe o like, eu quero que você comente, compartilhe. E não esqueça, ajuda o canal a crescer, tá bom? E agora sim. Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá nesse momento. Pai, derrama sua bênção e sua luz sobre o nosso planeta. Sobre todos os filhos e filhas aqui desse planeta Terra. Pai, nos livrai dos desafios maiores. Pai, protegei todas as pessoas do risco de adquirir essa doença que parece para muitos insignificante, mas ela pode ceifar a vida de muitas pessoas queridas do nosso convívio. Pai, protegei e dai a consciência a todos de que o momento do recolhimento é importante, não só o recolhimento dentro de casa, mas que a gente possa se recolher com nossos familiares e que possamos nos recolher conosco mesmo para poder assim depurar o nosso corpo, espírito, mente e coração e nos tornarmos seres humanos melhores. Pai, a todas as pessoas que adquiriram esse vírus de alguma forma, dai resistência ao corpo físico, dai fibra ao espírito, aguçaia a mente dele e purificar esse seu coração para que ele tenha forças para superar, independente da idade, independente de ter doenças de base, para você, meu Pai, não existem limites que a sua bênção chegue a todos como um bálsamo de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. Recolhimento, recolhimento dentro de casa e recolhimento dentro do nosso coração. Que Oxalá bençoe a todos e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau.